O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O depoimento do ex-deputado José Riva criou realmente muita especulação aqui na Assembleia Legislativa entre os deputados que foram citados na lista divulgada por ele O deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa Qual que é a opinião, a posição oficial da casa com relação a essa questão levantada pelo ex-deputado? Presidente Bom, nós, aqui nós estamos considerando o que diz a justiça que é a presunção da inocência E nós da casa aqui vamos continuar a discutir os projetos que temos para o governo projetos que temos para o Estado E vamos deixar essa questão que corra lá pelo Ministério Público pela polícia que eles estão fazendo Eles vão fazer uma investigação melhor que nós E nós temos que continuar, continuar trabalhando E continuar discutindo o Estado de Mato Grosso Essa é a posição minha como presidente Desde que eu entrei aqui nessa casa Em 2015 Não teve essa história de mensalinha Nunca vi falar essa história de mensalinha aqui Garanto para vocês que nessas gestões Guilherme Aluf, Nininho, na minha gestão Nunca existiu, nunca existiu essa conversa aqui De mensalinha Então eu, para mim, estou surpreso com isso E vamos aguardar o que vai ser resolvido com a justiça Porque aqui nós temos que continuar discutindo os problemas econômicos Os problemas da Previdência A situação do Estado de Mato Grosso O senhor, quando assumiu a presidência Falou muito em fazer um trabalho para recuperar Manter a credibilidade da casa Deste poder O senhor acha que com isso Pode arranhar um pouco a imagem da Assembleia Legislativa Que vem fazendo um trabalho justamente Para aproximar mais do cidadão? A Assembleia Legislativa tem feito um trabalho inovador Nós fizemos um trabalho de devolução de dinheiro Para compra de ambulância Todos os municípios recebeu Estamos fazendo um trabalho agora Para devolver em torno de 100 milhões de reais Destinando 80 milhões para asfalto urbano Destinando dinheiro para Santa Casa Para construir a Casa da Mulher Que vai ser uma Que vai atender só mulheres Estamos devolvendo dinheiro para fomentar a cultura regional As culturas Porque cada deputado indica Para fomentar os festivais que tem Enfim, a cultura regional Festival do Cururu e Seriri Festival de Pesca e outros Isso é o trabalho que a Assembleia Legislativa está fazendo Nós enxugamos tudo aqui E estamos devolvendo o recurso Esse é o trabalho da Assembleia hoje Então eu acho que a imagem da Assembleia está muito bem Vamos discutir temas polêmicos aqui Mas é o papel da Assembleia E nós não podemos nos furtar a essa discussão Então nós estamos aqui fazendo o nosso papel Que é legitimado pelo povo Os três deputados que pleiteiam a vaga No Tribunal de Contas do Estado Foram citados nessa lista Pelo ex-deputado José Riva Você acha que muda o rumo Dessa questão aqui na casa Do rito principalmente Ou você acha que não vai influenciar em nada? O rito é uma coisa O rito que nós estamos fazendo É uma proposição minha Estou propondo uma resolução Para criar um rito Disso Agora Discutir nomes no momento Eu acho que ainda não é o momento Discutirmos nomes Por quê? Porque nós ainda não temos a vaga Nós vamos estar brigando por algo que nós não temos Então vamos esperar o Supremo decidir Se a vaga vem para a Assembleia Liberar a vaga Depois nós vamos falar sobre nome E falar sobre eventuais problemas Que podem ocorrer E falar sobre eventuais O que é que nós vamos fazer 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 O que nós vamos fazer